Tá por fora, hein? Segura, segura, segura! Aí não, pô! Você vai deixar o pelado? Aí você vai deixar o pelado? Aí ele tira a butina, tira a butina! Tá porra! Tira a butina! Tá com que eu te dei a butina, eu te dei! É que a viada ali nem ajudou, não!